O novo diretor-geral brasileiro da Itaipu Binacional fez sua primeira visita ao Parque Tecnológico Itaipu Brasil. Partes integrantes do ecossistema PTI foram apresentadas ao DGB, projetos de inovação e tecnologia, centros de competência, além do Living Lab e o Centro de Desenvolvimento Tecnológico. Eu lhe confesso que me surpreendeu altamente positivo as informações que eu tenho recebido. Já conhecia, já sabia a importância desse parque tecnológico, porque ele permite esta difusão do conhecimento e a contribuição, evidentemente, para que o Brasil tenha um desenvolvimento científico-tecnológico que nós tanto precisamos. Esta impressão positiva está mais do que comprovada não só pela exposição do general Garrido, como também por pessoalmente eu receber exposições nos laboratórios do que está se fazendo aqui. E fico muito satisfeito com isso. Itaipu é a mantenedora da Fundação Parque Tecnológico Itaipu. Então, a nossa relação é uma relação de filha, a Fundação, para a mãe Itaipu Binacional. Nós, desde a criação da Fundação, temos trabalhado para oferecer soluções tecnológicas para as demandas que são apresentadas por Itaipu. E, durante muito tempo, atuamos basicamente em prol de Itaipu. O que nós temos agora é procurado levar as soluções que foram desenvolvidas para Itaipu para o mercado, ou seja, abrindo condições de nós caminharmos em busca da nossa sustentabilidade. O alinhamento entre Itaipu e Fundação PTI é o mesmo sentimento de continuidade. Estamos alinhados com as orientações do general Ferreira, estamos aqui para atender as diretrizes emanadas pela nossa mantenedora, e temos a certeza de que continuaremos a trilhar uma excelente parceria, oferecendo resultados não só para Itaipu, mas também para toda a cidade de Força do Iguaçu, região oeste do Paraná e o nosso país. O desejo é que realmente todos os integrantes do PTI sigam com o mesmo entusiasmo que me demonstraram hoje, e com isso eu tenho certeza de que os objetivos vão ser todos muito bem atingidos.